Música 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 Joinesburgo, centro financeiro da África do Sul, é a principal sede da Copa do Mundo de 2010, que começa no próximo dia 11 de junho. Com seus mais de 6 milhões de habitantes, o município conta com dois estádios. Um deles é o Alice Park, que a gente está vendo imagens agora. Esse estádio foi todo reformado, ganhou novas áreas de arquibancada e camarote e teve a sua capacidade ampliada para cerca de 70 mil torcedores. O outro estádio é o Soccer City, que fica nos arredores da cidade. Ele ainda não está pronto e as obras estão em fase final. A gente está chegando aqui agora a uma das portarias de entrada do Soccer City, o principal estádio da Copa. São mais de 20 entradas para facilitar o acesso do turista, dos torcedores, das equipes, de todas as seleções, enfim, etc. O estádio é muito bonito, gente. Ele foi construído, ele foi todo arquitetado como se fosse um grande mosaico, uma bola toda em mosaico, em tons de vermelho, amarelo, preto. Ele tem algumas janelas, partes de vidro, que eu acredito que seja para as pessoas poderem, de lá de dentro, avistar aqui Joanesburgo, a parte da cidade. Só que ele ainda não está pronto, né, gente? Tem muita obra por aqui, o pessoal trabalhando muito ali, muita gente trabalhando, fazendo, tentando terminar essa obra, que já deveria estar pronta há mais de dois meses. O pessoal ali trabalhando bastante. Oi! Diga oi ao Brasil, por favor! Ok, obrigada! Oi, como você está? Estão trabalhando muito para terminar a construção? Sim, dia e noite. Muito? Dia e noite. Sim, dia e noite. Então, eu perguntei se eles estão trabalhando muito para terminar essa obra a tempo, eles falaram que dia e noite. É isso aí, é o retrato do que está o estádio hoje, menos de 50 dias antes do início da Copa, antes do show de abertura, né, que vai trazer uma série de celebridades aqui para Joanesburgo. Essa aqui é uma das entradas do Soccer City, ou outras, são várias. Nesse local, o pessoal vai poder comprar os últimos ingressos que ainda estiverem disponíveis, né? Normalmente, a maior parte é vendida pela FIFA no seu site. São disponibilizados, é disponibilizada uma cota de ingressos para cada país. E chegando aqui, quem não conseguiu comprar, pode tentar. Não se sabe se vai ter, se ainda vai ter alguma coisa disponível, se vai estar na mão de cambista, como acontece em qualquer evento. No entanto, vai ser aqui que vai ser vendido. Tem outra lá para frente, do outro lado do estádio, são pelo menos quatro ou cinco postos de venda de ingressos. Só que, como vocês viram aqui, também ainda não está pronto. Eu estou aqui no meio da terra, muita gente trabalhando, tem alguns trabalhadores esperando o seu veículo para ir embora. Eu estou aqui no meio da terra, eu estou aqui no meio da terra, eu estou aqui no meio da terra. Eu estou aqui no meio da terra, eu estou aqui no meio da terra, eu estou aqui no meio da terra, eu estou aqui no meio da terra.